Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, como vocês gostam tanto, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de casa camuflada Impossível de ser encontrada, e vocês dessa vez, meu Dessa vez vocês, meu, vocês não tão ligados aonde que vocês me desafiaram a fazer essa casa camuflada, meu Numa piscina, isso mesmo, velho, eu vou fazer uma casa camuflada, não uma piscina, tá E como vocês me desafiam sempre a fazer casas em lugares doidos, malucos, casas camufladas Eu vou desafiar vocês também, porque é justo, né, vocês me desafiam e eu desafio vocês Então eu vou desafiar vocês a fazer um desafio louco que vocês gostam de fazer, né É o desafio do like rápido, o desafio do like rápido eu vou contar até 3 Enquanto eu conto, vocês tem que deixar o like nesse vídeo aqui, tá bom? Deixa o seu gostei então, tão preparados? Ó, vou contar, é 1, é 2, é 3, deixa o like Deixa o like que é muito importante e bora pro vídeo que tá muito louco Essa casa ficou fera, viu? Aê, gata, tamo chegando aqui no local Tamo chegando, velho Para fazer a nossa nova casa camuflada, impossível de ser encontrada Mas onde vai ser hoje? Vai ser... Num lugar molhado Vai ser no lago? Não, olha isso Ah, no rio, numa piscina olímpica Sim Com várias lulas lá Tem umas lulas aí que é essa piscina aqui Eita, pega, essa piscina tá abandonada Ô Que que é isso? Tá louco? Eu caí aqui, meu Deus, tá muito frio essa água Tá fria? Ai, 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 sai, 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 sai Que isso? Você é bichão mesmo, hein? Você se equilibra na raia? Deixa eu ver se tá gelada mesmo Eita, pega, você tá congelando Tô morrendo de frio, velho Faz o seguinte, ó Fica ali perto dessa tocha grande ali, ó Ai, agora tá quentinho É, ó Eu já tinha falado dessa aqui de cima ali, velho Acho que essa aqui também é boa Nossa, tá aqui, caraca Isso é uma baita de uma tocha Ah, vou pegar fogo, velho Já pensou em pegar fogo? Nossa, aí, tá quentinho? Tá quentinho Ah, muito bom, muito bom Tá, mas chega de enrolação Vamos então já pegar os baús aqui Que eu deixei pra gente fazer a nossa casa, né, meu? Beleza Tá Eu vou fazer o banheiro e o quarto, tudo bem? Beleza É, eu vou fazer a área, então, externa Tipo, eu tava pensando em fazer uma área de lazer Eu separei uns itens aqui É, dessa vez eu trouxe rede Trouxe vários negócios legais, velho Você vai ver que bacana A iluminação vai ser com essas luminárias industriais E tal, e tudo mais, meu Quarto não vai ter quarto Entendeu? Não vai ter quarto? Não Vai ter uma cozinha e um banheiro separado O quarto vai ser junto com a sala, entendeu? Dessa vez Ah, foi Então você pode fazer a cozinha, ó Que tem esses itens aí, ó Tá bom E a cozinha você pode pegar essa mesa também Que tem ali em cima Com essas cadeiras Não, com esses bancos Esses bancos aí Deixa eu pegar esse negócio de quarto Telefone O lixo eu pode deixar na cozinha também Todos esses itens que estão aí Você pode usar em algum lugar que você quiser aí Sei lá onde você vai usar Pode usar em algum lugar aí Beleza Já peguei uma pancada de itens Deixa eu pegar e ajeitar aqui Tranquilo Vamos fazer uma área muito louca na nossa casa Embaixo dessa piscina Vai ficar legal Vai ficar muito louca Se liga que tem muitos blocos bonitos dessa vez Beleza? Isso aí Olha, todos os blocos são de água, velho Isso que é da hora Deixa eu pegar aqui uns blocos Pode pegar também Eu separei dessa vez um pra cada Praticamente um pack pra cada Mas se quiser deixar uns aí Também se não caber Deixar uns aí Vou pegar as coisas É, depois a gente vai pegando Beleza Senão a gente vai ficar cheio de item Você pode ir indo na frente ali Você que é o bom minerador Você pode cavar bem ali, velho Onde tem pedra Do lado daquele meinho ali, ó Na parte que tem pedra Porque a gente vai ter que camuflar depois, beleza? Aqui? É, você pula aí embaixo E camufla, velho Faz um 3, 2, 1 Camufla não Pula aí, faz um túnel Buraco Eu vou pegar aqui os negócios Tá, deixa eu pegar aqui a escada Isso vai ser preciso Essa, essa Martelo de carpinteiro Também vou precisar Isso aqui também Tá, tô pensando em deixar os blocos Por aqui E depois eu venho pegar É mais fácil E deixa eu pegar umas tochas Deixa eu pegar também Porta, velho Isso é importante Eu vou ter que pegar isso É mais importante que esses blocos Por enquanto Deixa eu ver lá Se o meu irmão Ele já cavou lá pra baixo Tá, deixa eu ver Ah, ele já cavou Tá, então vamos cavar Desce Eita, pega Meu Deus do céu Deixa eu tampar essa parada aqui Eita miséria Aí, agora eu vou Pular, 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 pular Ai Caramba Boa Tá, deixa eu cavar aqui Ô, garra Eita, pega Você tá aí embaixo, mano Caramba, velho Não consigo nem te ouvir, velho Oi, tô muito fundo Você tá aí no fundo? Tô Beleza Eu vou fazer a escadaria aqui, beleza? Beleza Vou descendo aqui, ó Na maciota, tá? Tá bom Ai, caramba, velho Eita, deixa eu ir na maciota Na maciota Você conhece a maciota? Cai Morreu? Caramba, não Deixa eu colocar uns blocos aqui, ó Onde que eu vou botar? Um bloco aqui, um bloco aqui Um bloco aqui, beleza Vou colocar esses blocos aqui Beleza Vou subir pra tampando, velho Pra ir tampando Será que eu coloco vários blocos de água, mano? Acho que vai ficar legal, mano Vários blocos de água Ô, eu vou fazer na escada aqui Enquanto você cava, beleza? Beleza Tá Mano, essa escavação vai ser difícil pra caramba, mano Embaixo de uma piscina Caraca, eu não imaginava fazer uma casa embaixo de uma piscina Você imaginava, garra Fazer uma casa embaixo de uma piscina? Não Não Nem eu, velho Coisa louca, né? Tá Lembrando, tem que ser uma área bem grande Pra fazer essa área de lazer Só uma Um quarto pra Um quarto não Um quadradão, né? Pra gente fazer a cozinha E um quadradão pra fazer o banheiro, tá? Tá bom É, eu vou fazer umas coisas loucas nessa casa hoje Eu tô querendo fazer umas coisas malucas, bicho Deixa eu colocar aqui uma escada Boa Porque daí eu vou usar, meu Eu vou usar essa escada pra apoio Boa, muito bom Deixa eu colocar a escada aqui Ai, meu Deus É difícil Ai, deixa eu dar uma ré aqui Boa, boa Ai, meu Deus Bugou, bugou, bugou Ai, que saco Odeio quando acontece isso, velho Esses bugs Cai de novo, garra Meu Deus do céu Você acredita? Já tô preparando aqui as escadarias Deixa eu quebrar isso aqui Vai ficar muito bonita essa casa A primeira parte já tá quase feita Deixa eu pegar um bloco desse Eu preciso de um bloco desse de pedregulho, cara Você quebrou E eu não sei onde tá Um bloco desse quadradão aqui, ó Desse igual da piscina Qual? Aqui de cima Tá, vou aí embaixo Vou aí embaixo te ajudar Deixa eu descer Pra gente cavar E depois que a gente cavar A gente vê isso, beleza? Deixa eu ver só como é que tá por enquanto Beleza, eu vou te ajudando a cavar por aqui Tá, essa aqui é uma área Essa outra área Beleza Tá, vamos cavando então Tá, agora então Que a gente já escavou tudo Eu vou camuflar lá em cima Beleza Mas eu preciso do bloco Isso Você já sabia que eu precisava disso aqui, né? Tá, eu vou deixar alguma coisa aqui Vou deixar isso aqui, ó Aqui pra você Esses negócios aqui de carpenter Porque eu vou ter que subir lá E camuflar Beleza Deixa eu... Tô quase chegando, velho Tô quase chegando, 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 chegando Cheguei Deixa eu ver como é que ficou aqui Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver Aí, que tá camuflado Desce, desce Caraca, boa Tá, deixa eu pegar esse bloco aqui Beleza Esse bloco vai ficar bonitinho Deixa eu pegar e camuflar Nossa Eu gostei desse jeito Eu coloquei um outro bloco aqui pra camuflar as escadas E ficou melhor do que eu pensava, velho Foi legal Ficou Ficou muito bacana Beleza Desce Vai descendo Vai descendo Camuflando todas as escadas Todas as escadas vão ficar dessa cor, velho Eu gostei pra caramba, mano Olha Caraca Ficou muito chave essa escada, juro Muito, 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 muito Tá Tá, o chão da cozinha Deixa eu pensar O chão pode ser Da cozinha e da sala pode ser esse, velho Eu gostei É tipo Tipo uns blocos doidos Tipo uns tijolinhos Deixa eu quebrar isso aqui Beleza Vou colocar as tochas aqui em volta Só pra dar aquela Iluminada, tá ligado? Que é iluminada, bicho Tá, beleza Você tá com bastante bloco aí lá de cima, né Que você pegou também, né? Tô Beleza Qualquer coisa E vou fazer aqui aquele Aquela escadinha famosa Pra fazer tipo um Um andarzinho A mais aqui na sala, velho Vai ficar Show de bolinhas, velho Aí sim, velhão Vai ficar show de bola, bicho Ô, deixa eu te falar Me dá mais bloco desse aqui, ó Um pack desse bloco aqui, ó Tô Qual? Ó Pega aqui, ó Vou jogar aqui no chão, ó Pra você ver Aqui fora Aí, ó Esse Esse aqui? É, me dá um pack desse aqui Enquanto isso, deixa eu pensar Vou fazer a parede Desse jeito Esse aqui do chão, você quer? É, esse do chão aí Que eu taquei até pra você aí Beleza Acho que um pack dá, velho Um pack dá Aqui a três aqui, ó Boa, beleza Eu não tenho nem espaço, velho Boa Aí, beleza Vou ter que colocar umas tochas também Por aqui Pra dar uma iluminada Enquanto a gente decora essa casinha Incrível, velho Ô, ninguém vai achar essa casa Não tem como Embaixo de uma piscina Verdade, mano Impossível Como que alguém vai ter a capacidade De entrar dentro da piscina E ainda achar lá no fundo O bagulho Ah, mas não vai Mas não vai mesmo, velho Nem se quiser Nem se quiser Nunca na minha vida Eu procuraria uma casa Num lugar desse Eu ia falar Quem que é o louco Que deparia uma casa Num lugar desse Aí eu lembro Eu lembro de mim Aí eu falei Realmente, tem alguém Que é louco o suficiente Tem alguém que é louco o suficiente Pra fazer uma casa Embaixo de uma piscina, velho É cada lugar, né Que faz casa, velho É, mano A piscina é, mano Bote o recorde de doideira Doideira Não, teve umas também Que, meu Deus Teve umas casas Que a gente fez Na lava Na lava, velho Meu Deus Mano, teve uma casa Que eu fiz com o Aranha Você sabe onde que eu fiz? Aonde? Numa prisão Meu Deus Essa foi louco Mas era uma prisão abandonada E no final a gente correu, velho Depois eu conto essa história Pra você aí Tá fazendo a privada, hein, velho Também Como é? Dá pra fazer onde você quiser, velho Dá pra fazer aonde você quiser Beleza Oh, my God Deixa eu tampar aqui Ah, é Preciso de bloco desse da parede, velho Tá com você também, velho Tá com você, o moleque da parede Esse aqui, ó Esse bloco aqui Que é tipo um creeper De água, tá ligado? Creeper de água Aí, boa Tranquilidade Aquela área ali Que você cavou Que você tava falando pra mim É uma área pra fazer Área de cineminha? É, isso aí Hum, beleza Belezinha Vai ficar show de bolinhas, hein Vai ficar show de bolinhas, velho Show de bolinhas Deixa eu cavar essa parte aqui Nem sempre a gente cava tudo que precisa, né Que é isso aí, ó Às vezes tem que fazer umas alterações E tudo mais Faz parte Faz parte do rolê, velho Faz parte do rolezinho Eu vou fazer uma coisa diferenciada aqui Eu vou mudar esse chão, velho Eu vou fazer essa parte aqui com esse chão Porque esses blocos Sempre escolho Mano, não tem como Eu tenho que me orgulhar desse trabalho Porque a escolha dos blocos Sempre é muito perfeita, velho É muito, tipo Não é muito perfeita Mas, assim Na minha opinião, né Pode ser que tenha gente que não ache tão legal Mas Eu tô escolhendo os blocos da melhor maneira possível Olha Olha esse lugar Como vai ser, velho Essa salinha de cinema vai ficar perfeita Sabe por quê, Gá? Por quê? Porque nessa salinha de cinema Os blocos da parede Do teto Vão ser todos escuros, velho Você tem que ver aqui, ó Tem que ver Que louco que vai ficar Hum, eu só não sei Se vai ficar muito pequeno Eu acho que vai ficar pequeno Essa parte aqui Eu vou ter que cavar um pouco mais pra dentro Pra conseguir colocar mais bloco E depois colocar a televisão Televisãozinha, bicho Tá Deixa eu tampar aqui Beleza Tampando com esse bloco preto, mano O que você tá fazendo aí de bom? Colocando as piscinonas aqui Piscinonas zica do bar, né? Isso aí Só que dessa vez vai ter que ser água quente, né? Pelo amor de Deus Aham Que aquela lá de cima Tava na friaca, né? Cê é doido Ainda mais esse frio que tá Por isso que ninguém vem na piscina, velho Verdade Essa piscina não é aquecida lá de cima A gente vai aproveitar essa coisa aí Pra gente Pra gente usar a piscina Pra fazer nossa casa camufladinha, meu Tá Eu preciso de um bloco desse preto aqui Preto com água Pretinho com água Deixa eu tampar aqui também Já vou tampando Tampa tudo Tampa, tampa, tampa Beleza Ai, caraca, velho Tô precisando de uma força aqui pra tampar, velho Essa parte Essa parte aqui De tampar as paredes Eu sempre falo isso pra você Porque é a verdade, mano Essa parte de tampar a parede Colocar os blocos Tirar os blocos É a parte mais difícil de todas, mano Quer uma forcinha? É Tampa aí Aquela parte do cinema lá Com os blocos pretos E o teto Eu vou tampar com esse bloco aqui Que você usou, mano Gostei Esse bloco aqui Vai ficar show de bolinha Nesse lugar aqui Beleza É E eu vou ter que Pelo jeito Cavar pra cima Hum Pra colocar os blocos dali, velho Tô pensando aqui num Num Design, né? Que fala Aham Um design bolado Design bolado Design boladão Vou fazer um esquema bruto, então Vou fazer um esquema bruto Hum Pelo jeito A gente vai ter que cavar Não vai precisar cavar, não Vamos fazer No mesmo nível O teto Vai ficar bonito também Desse jeito aqui, ó Tô aí, mano Tá tampando o bagulho aí com o bloco preto? Aham Beleza Aí, agora eu não vou precisar mais pular Agora Só ir colocando aqui o bloco Tampando tudo Tudo mesmo Me ajuda aqui a terminar o teto também Se você puder Por favor Que você é o homem dos blocos Você é o boladão Aqui, ó Pronto Tampei tudo já Tampou? Eita, pega Volta aqui, ó Oi Hum Não vai dar certo Vai ter que tampar com Não, deu certo sim Deixa eu ver Hum Eu? É, só você tampar ali, então Eu vou Vou continuar aqui Terminando aqui Essa parte Eu acho que eu vou ter que cavar, mano Aqui, ó Pra tampar Senão vai ficar feio Vai ficar desnivelado Essa parte aqui É assim que fala? Nem sei, mano Aham Tô inventando moda É, coloca esses blocos Então aqui, ó Esse bloco aqui Aqui Hum E termina esse teto aqui, por favor Que tá faltando alguns blocos Tá Então agora É hora Do showzinho, velho Sabe qual que é a hora do showzinho? Não sei, não É a hora que eu vou botar A mobília Vai ficar muito show, velho Aí sim, velho A melhor parte Meu Deus É muito legal colocar a mobília, velho Juro por Deus É muito bacana Deixa eu colocar esse negócio aqui Hum Deixa eu colocar esse bagulho aqui também E vai dar pra iluminar Toda a nossa casinha aqui Olha, velho Você é louco, bicho Vai dar pra iluminar muito Olha que bonito Que fica com essa iluminação Essa luminária aqui É uma das mais potentes Que eu vi já Em todo o mercado de luminárias Sabia? É louco, sério? Ela é muito boa, velho Se liga Você dá uma olhadinha aqui depois Deixa eu tirar Essa tocha aqui Deixa eu tirar Essa aqui também Vou colocar a luminária Aqui Uma luminária Aqui Pra iluminar bastante Vai iluminar muito Boa Ficou muito iluminado, velho Você tem que dar uma olhada depois aqui Que bacaninha que ficou Deixa eu pegar essa rede Hum Onde que eu vou botar essa rede, velho? Tô em dúvidas Não sei porquê Me deu vontade de fazer de rede, mano Dessa vez E não cama Loucura, né? Louco É, mas não sei se vai dar certo Não, mano Tô pensando aqui Nossa, ficou da hora Que bagulho Ficou da hora? O que você fez? Show de bolinha Show de bolinha? Hum Eu já sei o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer? O que? Você vai ter que ver Você vai ter que ver, bicho Aqui ficou louco Ficou muito louco Deixa eu colocar aqui Oh Ótima ideia Essa ideia é muito boa Mas aí a gente teria que ficar um do lado do outro, mano Não é uma Não vai ser muito legal Porque você ronca, né? Você ronca igual um doido, velho Quando você dorme, você ronca? Muito, velho Parece um porquinho Um porco da Índia? Porquinho da Índia, bicho Eita, pega Tá Ficou Nossa Ficou muito louco, velho Juro Você tem que ver depois aqui Como é que ficou Ficou muito louco Deixa eu quebrar aqui no meio Nossa Mano, ficou perfeito desse jeito Porque daí, ó É, vai dar pra sair e entrar ali Nossa, velho Ficou muito louco, bicho Ficou muito da hora, velho Você tem que ver Vou colocar um negócio Ah, já sei onde eu vou colocar isso Meu Deus do céu Tá, é O bagulho de televisão, mano A televisão grande tá com você aí O bagulho de televisão Vou pegar aqui Tá sim Tá, eu vou colocar então aqui o que, mano? Vou colocar um balanço Não faz a mínima noção isso, mas Eu vou botar acho que um balanço em algum lugar, mano Se der Eu, eu, mano Eu sempre venho muito preparado pra, pra essas casas Com mais itens do que deve, tá ligado? Mas é normal, né? É normal, porque se você vem com pouco item Você fica Aqui, eu vou colocar a TVzona Você fica com a casa vazia, velho Tcharam Hum, mano Não vai caber em lugar nenhum esse negócio aqui, spy Hum, deixa eu pensar Eu vou botar aqui Não, 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 não Preciso de um lugar, velho Preciso de uma ajuda, velho Pra quê? Onde eu vou botar essa cômoda? Calma aí Hum, ah, já sei Calma aí Calma aí mesmo Porque Ó, ficou da hora, velho Gostei Bagulho Hum, aqui Acho que dá pra botar É, mano Dá pra botar aqui, ó O bagulho de siluca É, dá, dá sim Ficou bonito Aí, boa Aí, ficou bom mesmo Nossa, meu banheiro ficou show de bolinha, velho Ficou show de bolinha? Ficou, só não olha agora Você fica até concentrado, né, mano? Falando Muito, muito, muito Ai, caramba Não ficou bom desse jeito, não Deixa eu arrumar Vou arrumar aqui essas escadarias As escadarias tem que ficar com outro bloco Esse bloco Qual que é o bloco? Esse bloco aqui Coloca aí, mano Eu não tenho mais bloco desse aqui, não Esse do chão aqui, ó Esse de ladrilho Sei lá o nome Como é que chama isso Não sei, mano Deixa eu colocar Você colocou um outro sofá aqui Ficou bom, mano Ficou bom desse jeito Ficou bonito Gostou? Gostei Deixa eu colocar essa cadeira aqui Essa cadeira aqui Ou não Não, não ficou muito bom essa cadeira, não Vou tirar Vou tirar essa cadeira E vou fazer outra coisa Você vai ver Que bacaninha Preciso de mais bloco desse preto também Por favor Preciso também daquele negócio de carpenter, velho Tá tudo sumido, velho O que você precisa? Várias coisas, mano Várias coisinhas Preciso de várias coisas Blocos Deixa eu ver como é que fica mais da hora É, preciso do preto Preciso de coisas Muitas coisas Sabe aquele tampão de carpenter? Aquele tampão que a gente colocou lá em cima Pra camuflar lá em cima Eu preciso de um bagulho daquele Aí, beleza Boa É, isso aí Você vai ver Vou tentar fazer Ah, não vai dar buga Verdade Eu tinha esquecido Beleza, não tem problema não Eu vou fazer um outro esquema aqui Um esquema Sabe qual que é o esquema? Qual esquema? O esquema do bom, velho Ah, mano O esquema do bom não deu certo dessa vez Ele buga, velho Tem uns blocos de carpenter que buga Hum, vai ter que ser desse jeito aqui então, ó Olha Ah, ficou show Ficou da hora, mano Achei que não ia ficar tão bom assim, não Pra ser sincero Tá, beleza Hum, deixa eu ver Mano, não vai caber muita coisa Mas essa casa aqui ficou boa, velho Desse jeito Ficou Vivi meu banheiro Tipo, ela ficou simples Mas ela ficou uma casa bonita, velho Vivi meu banheirinho, velho E a cozinha aqui? Cadê o bagulho? Uma geladeira Eu ponho, eu ponho Tá aí, tá aí, beleza A geladeira tá bem simples É Porque não pode comer na piscina, né Porque dá congestão, né, cara Isso, ó Bem pensado aí Não pode comer muito não Então vou colocar só uma geladeira um por meio É Geladeira, o micro-ondas Já era, velho Olha o que eu coloquei aqui, mano Velho Na moral A gente vai ter Que ir lá em casa Já, já, agora Sabe pra quê? Só olha a minha Meu banheirinho primeiro Mano, verdade Deixa eu dar uma olhada Uou Caraca Por isso que você tava em silêncio Por isso que tava em silêncio Olha só Meu Deus Ficou muito top, velho Olha a cachoeirinha ali Caramba, mano Você já entra no banheiro Pisando na água Já caindo na aguinha, velho Caindo na aguinha Ah, é que a gente é bom no parkour É só a gente pegar e dar a volta É, isso aí Ficou muito top Nossa, o teto ficou lindo também Velho Ficou perfeito esse banheiro Parabéns Show de bolinhas Muito obrigado E assim Você sabe como é que vai terminar Essa nossa casa? Sim A gente indo lá pra nossa Pra pegar os filmes Que a gente esqueceu Pra assistir nessa televisão É isso aí, velho Vamos lá então Então bora lá em cima E vamos também tirar aqueles baús lá de cima Porque ninguém pode saber Que a gente fez uma casa camuflada Aqui nessa piscina Bora lá Bora lá Tchau Tchau